O programa Sem Noção de volta então, hoje é dia 6 de dezembro, estamos aqui com a galera da Fazenda do Senhor Jesus, é uma fazenda, uma comunidade terapêutica lá em Lomba Grande que atende uma galera, cara, que se desviou aí da vida no caminho da droga, que é um caminho sinuoso e cheio de buraco e tempestade que a gente sabe que não tem, um caminho que não tem volta, só vai em direção ao fundo do poço e não tem mais volta e essa galera aí dá um amparo e diz e começa a ensinar a como sair através, creio eu, da palavra também, pelo nome da Fazenda, que é uma das grandes formas de se salvar através da palavra, eu acho que é o maior jeito de sair de qualquer problema é através da palavra, né Margarida? Sim, eu continuando assim, então ia dizer que a gente tem uma equipe que atende os meninos na casa de triagem, assim como também lá na comunidade em Lomba Grande, que é o nosso psiquiatra, que é contratado particular, nós temos duas psicólogas, a Ângela e a Maura, a gente tem enfermeira, tem professor de teatro, tem professor, nós temos aula na modalidade EJA dentro da comunidade, todos os meninos estudam duas vezes por semana, na verdade é bem pouco isso, né, mas na verdade não perde pelo menos o vínculo escolar, né, a gente está sempre incentivando eles a fazerem atividades bacanas, né, boas, assim, e que nem ontem à noite, né, a gente levou os meninos ontem à noite no Nataluz em Gramado, né, contratamos um ônibus de 50, até eu tinha umas imagens ali no meu pendrive, não sei por que que não tá, mas assim, foi muito show e o que a gente sempre diz assim pra eles, dá pra fazer muitas coisas legais, bacanas na vida, né, sem o uso de substância, né, então a gente saiu às seis horas, voltamos três horas da madrugada, todo mundo cansado com sono, mas foi um passeio maravilhoso, fizemos lanches, bebemos, né, e foi bem legal, então, é, então assim, tem toda uma equipe multidisciplinar à disposição dos meninos todos os dias, né, nós costumamos dizer a comunidade é aberta 24 horas, 365 dias por ano, né, como o programa terapêutico é de nove meses, né, então tem meninos saindo, tem meninos chegando e nós estamos sempre lá enquanto equipe, né. Agora que nós vamos falar sobre isso, quero falar de tu, Carinha. Sim. Como é que foi a tua história, cara? Fala pra quem tá te assistindo agora, que não sabe nada sobre ti, como é que foi, dá o teu testemunho aí pra quem, de repente, tá em casa e tem um filho, tem um amigo, ou a pessoa mesmo tá assistindo em casa, pá, cara, não tem coragem, será que eu vou, será que eu não vou, ou não tô doente, não, como é que é, cara, me conta um pouquinho, o que aconteceu contigo? Bom, eu sempre, minha família tem mais conhecimento financeiro, né, então eu sempre tive tudo que eu quis, eu sempre fiz em colégio particular, tudo começou no colégio, né, porque a doença é uma doença comportamental, daí eu comecei no comportamento, né, daí com nove anos comecei a beber, com dez anos comecei a fumar uma maconha, daí fiquei ali fumando uma maconha lá até os meus doze anos, aí conheci a cola de sapateiro, né, que a gente chama de loló, só, daí foi, né, foi indo, daí também teve antirrespingo pra solda também, a gente chama de sucesso, aí depois fui crescendo LSD e ex essas drogas, aí no meu... Foi no álcool, na maconha, na cola, no solvente, no LSD, foi cada vez mais buscando uma droga mais forte que, que te satisfa, né, sei lá, se te deixasse mais louco. Sim, daí no final dos meus quatorze anos de novembro eu tive experiência com crack, aí eu fumava crack. E bateu no teto. É, mas eu fumei crack, só que tipo, o que mais, assim, o que mais me levou pra baixo lá no fundo do poço mesmo foi o álcool mesmo. É. Eu bebia muito, cachaça pura eu bebia, o cara fumava crack, dá uma secura na boca, nos efeitos, né, bebia junto, aí comecei a roubar da minha família. Quantos anos tem, cara? Tem 15. Tem 15 anos, cara. Tem 15. Tu vê, né, a gente fica pensando, não, isso aí a criança não bebe, não usa droga, não tem acesso a isso, mas tem, né, cara. Eu me admiro um jaguara vagabundo que dá isso aí pra uma criança ou vende isso pra uma criança, né. Isso aí, olha, cara, eu acho que, sei lá, tinha que fazer, mas nem quero falar. E daí, cara, chegou no ponto que tu viu que, como é que foi o teu passo pra entrar? Quem foi que te deu um empurrão? Pra te chegar até uma comunidade e pedir ajuda, né? É bom, na verdade, eu não pedi ajuda nenhuma, né, porque na minha cabeça tava tudo muito bom. Eu não era o tipo de cara que ia lá e roubava na rua, não, eu roubava dentro de casa, roubava da minha família, da minha mãe, do meu padrasto, roubava deles, entendeu? Tava mal na escola, rodei duas vezes seguidas, assim, na mesma série, era pra mim estar me formando já ano que vem. Não deu certo, acabei me distribuindo na escola, trabalho, nada. Daí, meu irmão, tava tudo muito bom. Deu o seguinte, né, vamos falar a língua bem direto, cara, perdendo tempo, tá saindo com as gatinhas, com as minas, dando uns beijos, né? Bonito, guri bonito, né, Vitor? E as gatinhas. É, não, eu sei, cara, vou dizer pra isso, é, não é papo careta, sabe? Cara, eu tenho um monte de amigo, velho, que foi pra esse caminho, mas um monte mesmo, cara, eu poderia ter ido, cara. Não vou dizer que eu não cheguei, sabe? Mas eu cheguei a dar uma perambulada ali pelo meio, sabe? Próximo, hein? E, pá, cara, não me acertei, me assustei, mas eu tenho amigos meus que morreram por causa de porcaria, né? E tenho amigos meus que, cara, até hoje, velho, eu vejo que estão numa situação, assim, sinceramente, assim, não é pena, cara, decadente. Esses dias eu tava indo pra Porto Alegre, de metrô, e daí eu tive que ir a São Leopoldo, antes eu desci em São Leopoldo e tal, fiz um, eu tinha que fazer alguma coisa no centro ali, no shopping ali, e daí fui de novo pra estação, e tô ali, chegando na estação, vem um cara do meu lado, o Gordinho, quando ele falou Gordinho, eu me lembrei, cara, não é todo mundo que me chama de Gordinho, né? E eu me, quem é esse magrão mesmo? Virei, olhei, e, meu, lembra de mim, cara, sem mentira, cara, era um cara forte, assim, cara, era um cara forte, que eu trabalhava num bar aqui em Novo Hamburgo, e ele ia nesse bar, né? E era um cara forte, meu, forte de músculo mesmo, assim, sabe? Meio bombado, assim, e eu, cara, eu vi ele e eu não reconheci ele, cara. Deu, ô, cara, eu não me lembrava o nome dele, não me lembro, o nome dele também, não era um amigo, era um conhecido, né? Eu falei, ô, cara, tá fazendo aí, cara, né? Daí ele, bah, meu, nem te conto, cara, eu tô na rua, cara. Deu, como assim? Bah, eu tô morando na rua, cara. Ah, mas como assim, cara? Você, bah, ô, cara, eu vim aqui pra te pedir dinheiro, cara, eu tenho dinheiro pra me emprestar, cara, e eu não vou te mentir, cara, é pra mim comprar droga. Bem assim ele falou pra mim. Foi sincero. Foi sincero comigo. Daí eu falei assim, bah, bicho. Pô, cara, me assustei agora. Daí ele falou assim, cara, eu não sei mais o que eu vou fazer. Minha família me abandonou. Eu falei, ah, será? Ah, cara, mas eu não tenho um amigo, cara. Né, já tentaram me ajudar, então agora eu não sei mais quem eu vou procurar. Eu falei, ô, cara, mas certo que tem um ou outro amigo teu que vai querer te ajudar ainda, cara. Daí ele, não, não, bah, seguinte, ó, cara, ele falou bem assim, ó, eu nem tava por esses papos, tal. Ele falou assim pra mim, ele não queria ser ajudado, cara. Inclusive, uma das primeiras coisas, o abandono da família, né? É, ele não queria ser ajudado, cara. Eu disse pra ele assim, bah, ô, véi, eu não vou te ajudar, cara. Até porque eu tenho, acho que, três, quatro pilas no bolso aqui, que eu já tinha comprado a passagem, né? E daí, o cara, se tu falasse pra mim que tu queria comer um enroladinho ali, eu ia contigo, eu queria ver tu comer um enroladinho, sabe? Bah, cara, seriamente, me fiquei mal agora, falei pra ele, fiquei bem mal agora. Dele, não, não, esquenta a cabeça, é nóis, e pá, e saiu. E fiquei olhando, cara, e fiquei com pena, cara. É um sentimento ruim, né? Mas eu fiquei com pena dele, cara, de estar naquele estado, sabe? E daí vendo um cara com 15 anos, graças a Deus, tu encontrou esse pessoal, né? 15 hoje, né? Porque entrou no programa com 14, né, Vitor? Não, entrou com 15 meses. Ah, entrou com 15 meses. E daí, como é que foi, cara? Tu entra numa fazenda, a gente sabe que todas as fazendas, eles têm um programa de nove meses, né? Um programa que a gente sabe que tem etapa por etapa, que tu vai chegando cada vez... Não, 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 não. Cada vez vai melhorando, vai tendo aquele auxílio das fazendas. Mas eu queria que tu falasse um pouco, cara, quando tu entrou lá, como é que foi que te levaram pra lá, e como é que foi todo esse teu processo até hoje, aqui nesse programa, hoje, televisão, que a gente pode dizer que tu é um sucesso, né, cara? Tu chegou na televisão, por causa do teu esforço pra te sair desse mundo aí. Com certeza, Vitor. Sim. Bom, eu cheguei lá, tipo, fiquei um tempo em casa e eu me disse, Vitor, a gente vai te internar, porque ela viu que a coisa não tava mais dando certo. Tua mãe falou isso? Minha mãe falou, ela, meu padrasto, a gente vai te internar. Eu, tá ok, não levei muita fé, né? Porque desde os meus 13 anos, quando eles descobriram que eu tava usando, eles não me enterravam. Sim. Daí eu não levei muita fé, fiquei, tipo, ah, nossa, mais uma vez, vamos falar isso, não vai acontecer nada. Numa quinta-feira de noite, a gente veio pra Novo Hamburgo, dormimos num hotel, num hotel que tem aqui, e sexta-feira de manhã, a gente foi lá pra triagem, me levaram lá pra triagem, minha mãe, minha avó e meu padrasto. Ficamos lá um tempo conversando com o seu Pedro, que é o diretor da Fazenda. Depois eles foram embora. Ah, demorou pra cair a ficha, né? Pô, tô internado. Nos primeiros sete dias lá, eu não fechei uma semana, eu briguei com o seu Pedro. O seu Pedro, liga pra minha mãe, eu quero ir embora, não sei que eu não vou mais ficar aqui. Normal, né? Todo mundo, ninguém quer ficar lá dentro. Sim. Porque pra mim tava tudo muito bem. Depois eu fui pra Fazenda, né? Daí tive a minha primeira visita, que todo mês a gente recebe visita da família. Minha mãe foi lá pra me ver, bah, minha mãe é tri feliz. Claro, cara. Eu queria te falar um parênteses, tá? Um parênteses na tua história. Eu nunca soube o significado da palavra amor, sentimento verdadeiro, tá? Quando eu tive meu filho, cara, faz dois anos e meio, eu comecei a conhecer essa palavra, tá? E daí eu entendo, cara, o ponto que chega uma mãe e pega o filho e bota dentro de um carro e leva pra uma fazenda, cara. Ou até mesmo entendo uma mãe que algema um filho, prende um filho no pé numa cadeira, cara. Porque ela tem um desespero pra ver aquela pessoa, ela quer protegê-la de tal maneira que ela chega num ponto desse, sabe? Então, eu acho que ela fez a coisa mais certa te ajudando, né, cara? Acho que o dia de grande luz de qualquer família, de qualquer pai, de qualquer mãe, quando a gente, eu mesma tive, quando eu tive um familiar que teve nessa situação que eles estão falando aqui, né? Eu acho que o dia D da vida da gente foi 23 de dezembro, assim, tá? Então, cheguei no final do túnel, tá fechado, tá escuro, tá? Parou, chegou, então, tá, me entrego hoje, vou me internar. Acho que um presente maior, a família não pode receber, né? De uma pessoa que aceita e pede ajuda, né? Ela te deu, com essa atitude, ela tá te dando uma oportunidade de tu ter uma família agora aqui na frente, trabalhar, claro, vai curtir tua vida agora, né, cara? Vai ter uma família, uma namorada, vai ter uma família, ele vai ter um filho, daí tu vai ver, cara, do que que ela tava se preocupando, sabe? Tu vai ver o que que é, um pouquinho, tu vai ver no que que é a preocupação dela e, com certeza, com os teus ensinamentos, com a tua família, teu filho não vai seguir por esse caminho, né? Porque tu vai ter já o teu testemunho, né? Tem um certificado, todo, quando a gente faz a graduação dos nove meses, né? A gente ganha um certificado, e esse certificado tá lá na casa do meu pai, né? Eu não tenho mais mãe, como falaste antes, né? E as pessoas que chegam lá em casa, e eu já vi ele falando isso, né? As pessoas perguntam, tá estampado na sala lá, né? Que certificado é esse? E ele responde a seguinte frase, Esse certificado é um certificado de vida nova. Esse certificado é o único certificado de um reconhecimento de derrota para um reconhecimento de vitória. E o meu pai sempre fala isso pras pessoas que chegam lá, né? Que bonito, né? O orgulho que ele tem, né? O Vitor é um menino que passou pelo programa, tá passando pelo programa, ainda não se graduou, né? Vai se graduar nos próximos meses, aí. Mas é um menino assim... Nós temos os mais diversos meninos na comunidade. Meninos que têm mais dificuldade, têm menos dificuldade, porque a gente tem as oficinas. O menino entra lá, geralmente o menino nunca lavou a sua própria cueca, né? Então, lá ele tem que fazer a sua própria comida, tem que fazer a sua própria higiene, tem que fazer a sua própria... A casa aí deles, lá não tem ninguém. Não fica nem uma mulher cozinhando para eles, fazendo pão para eles, bolo. Eles viram, literalmente. Eles têm que fazer tudo, né? Então, eles têm a horta, têm a área central, eles têm atividades, eles têm um cronograma diário, né? Que legal, né, cara? Aprendeu lá na Marra a ser homem, viver a vida real. Um ótimo padeiro, diga-se de passagem. É mesmo? Um ótimo padeiro. Olha aí. O orgulho da mamãe. Oi, o que foi, Wander? Não entendi. Ah, tá. Tu gosta? Dois minutos? Ah, tá. O Wanderlei falou que tem dois minutos para acabar o programa. Agora tem um outro programa ali. Nossa, passou muito rápido. É, se a gente não acaba o programa em dois minutos, eles cortam o programa automaticamente. Ai, meu Deus. Então, cara, eu queria te dar uns parabéns, cara. Muito obrigado. E segue essa batalha aí, cara, porque pro resto da tua vida, cara, eu tenho uma pessoa na minha família, cara, que ela luta já há muito tempo por causa do álcool. O álcool, velho, tem pra vender aqui no outro lado da rua, cara. Só que ela começar a tomar, velho, acaba com o resto da família toda, cara. E não tem, cara, não tem coisa pior que isso, sabe? Então, é pra ela principalmente, sabe? Que tá passando mal e pra ti. Queria que tu continuasse com essa força aí, desse orgulho pra tua mãe. E toca o baile, velho. Quando vê, vira padeiro. Quando vê, vira um cara que nem esse aqui, ó. Né? Obrigado. Parabéns, cara. Parabéns pelo teu esforço. Tu merece estar aqui na TV hoje por esse reconhecimento. Quer mandar um abraço pra alguém? Pra minha mãe. Olha aí, ó. Mas, ah, tá assistindo lá. Como é que é o nome dela? André. Ô, André. É isso aí, meu. Guridos, bom. Agora já era, mano. Saiu. Margarida, obrigado. Não, eu quero só, então, pra encerrar, dizer, assim, que o meu beijo, o meu abraço é pra minha filha, logicamente, meu esposo que tá sempre apoiando a causa. E principalmente pros meninos. Eu sei que tem alguns meninos assistindo o programa e a gente gosta muito deles, tem um amor, um carinho muito grande por eles, né? E que existe, sim, luz no fundo do túnel, né? Sempre existe uma saída, existem diversas formas, diversas modalidades de recuperação, né? Comunidade terapêutica é uma delas. Aqui a gente defende, logicamente, que a gente tá inserido numa delas, né? E também dizer, né, se alguém tá procurando um programa terapêutico pra adolescente, o telefone de contato é 999-39-1490. 999-39-1490. Obrigado, Margarida. O programa tá chegando ao fim. Ó, que tem. Queria mandar um beijo pra Lise, minha esposa, Cauã, meu filho, João Miguel, meu filho, e pra avó. Amo vocês, valeu. Mas, ah, essa cruzada fazenda do Senhor Jesus, muito obrigado pra presente todos assistindo o programa aqui. Obrigado, Vandalei. Obrigado, Pedro. Um abraço pra todo mundo. Voltamos amanhã. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL